Você está conectado no canal CCB Inus Oficial. Seja bem-vindo! O Senhor, a resposta do Senhor Jesus. O poder Deus interior, que na terra abençoe, a resposta do Senhor Jesus. A resposta do Senhor Jesus. A resposta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Jesus O poder que eu tenho é a terra que é no céu a desluxo é Cristo Jesus 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 Amém.